E vamos lá, vocês me chamem de hoje, rapaziada, e é o seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês um combo muito legal, que eu acho que vocês vão gostar bastante, tá? A gente vai tá utilizando aqui a Tush, que é um combo bem antigo também, rapaziada, por isso que esse combo é bom. E a gente também vai tá utilizando aqui o Electrical, lógico, a gente vai tá utilizando aqui também a Rumble, porque vocês me pedem muito pra tá utilizando a Rumble. E vamos utilizar aqui a Solgita como suporte, tá? Agora, bora lá naquele NPC, porque eu tenho que ensinar o combo pra vocês. Pronto, rapaziada, chegamos. E tem duas variações que eu gosto de tá utilizando esse combo aqui, tá? Eu vou mostrar a primeira variação, porque essa primeira variação, ela é hit kill, né, por conta que ele é um inimigo de AIP, só que ela é um pouquinho difícil de acertar, rapaziada. Mas como vocês são inscritos de hoje, provavelmente vocês vão acertar. Mas vamos lá, praticamente é assim, rapaziada, ó. Vocês jogam pra cima e miram pra baixo. Pronto, aí depois vocês chegariam com esse e por último esse daqui, né, porque esse NPC é bugado, meu Deus do céu. Mas basicamente seria isso daí, rapaziada. E o segundo seria isso daqui, ó. Tipo, calma aí, deixa eu trazer ele pro meio. O segundo, ele é mais simples, rapaziada, porque vocês só vão fazer isso aqui, ó, e jogar pra cima. Aí vocês jogam os dois ataques aqui, ó. Como vocês podem ver, tira 18k de dano, então já é muito dano, rapaziada. O inimigo provavelmente já fica muito minhado e é só finalizar o inimigo, né? Então tem aquele primeiro combo que a gente kill e tem esse segundo aqui pra gente tirar só um danozinho do inimigo. E se você for publica, rapaziada, por favor, se inscreve aí, deixa o like, compartilha comigo e comenta alguma coisa. Agora, bora pra você, república, a gente precisa sair desses 18,4 milhões de balde. Vamos ver quanto de balde a gente vai sair aí no final do vídeo. Nossa, rapaziada, esse cara me pegou costinha e me levou de F. Meu Deus do céu, calma aí. Agora eu vou levar ele de F. Calma. O que mandou você me levar costinha, hein, cara? Tá, ok. Ah, ele tem duas vidas também, rapaziada. Que isso, vai ser difícil a gente levar ele. Ele só corre, olha isso. Corre e fica atacando, rapaziada. Que negócio chato, tá? Mas calma aí que a gente vai levar ele de F. É só esperar um pouquinho aqui, ó, que eu vou jogar com esse. Boa. Vou jogar com esse daqui agora, rapaziada. Vou fazer assim, ó. Boa. Nossa senhora, olha o dano, rapaziada. Que isso, absurdo. E... Não aguentou, rapaziada. Não aguentou, cara. Meu Deus. Vou tentar pegar com esse daqui agora. Nossa, se eu ativar minha raça, ele vai de F também, tá, rapaziada? Com certeza ele vai de F. Boa. Vou jogar aqui com aquela bola nele, ver se não acerta. Ok. Boa. Agora é só ativar minha raça e levar ele de F. Não tem muito o que ele fazer aqui não agora, tá? Oxe, o ataque não saiu. Ah, mas também o lagarto desse jeito assim vai ser complicado, tá, rapaziada? Meu Deus do céu. Calma. Vou tentar jogar com esse. Boa. Boa, rapaziada. GG. Levamos ele de F. Quem mandou pegar nós parado, rapaziada? O cara ainda ativou raça, rapaziada. Difícil, ele não perdeu pra mim. Vamos embora, rapaziada. Eu tenho outro PVPzinho aqui agora. O cara que tem bastante balta, inclusive. Ah, eu rushei muito longe. E é isso, cara. Consegui me pegar ainda. Calma aí. Acho que ele não vai pegar por conta que ele tá com... Ele tá de CDK, rapaziada. Então vamos ter um pouquinho de cuidado aqui contra ele. Porque senão ele pode levar de F até que fácil. Oxe, isso aqui não durava que eu tinha pegado. Meu Deus. Esse electric claw é muito top, rapaziada. O pessoal fica com muito medo por causa que ela é muito spam. Boa, vamos pegar aqui, ó. Boa, dá aquele danozinho nele. Já tomou bastante dano. Vou jogar minha bola nele. Pegue na minha bola. Eita, calma. Pra eu não cair aqui. Cai, meu Deus. Calma. Deixa eu ver se ele vai rushar em mim. Tentar pegar aqui, rapaziada. Nossa, eu ainda peguei. Olha o dano. 2k de dano, rapaziada. Ô, louco. Eu vou tentar fazer isso daí agora. O problema é que se eu errar... Esse DVDF é muito alto, rapaziada. E eu tô muito lagado. Eu não sei por quê. Vou pegar logo ele aqui, ó. Boa. 2k de dano nele. Se ele me pegar, ele vai tomar muito dano por causa da minha raça. Ok. Eita, calma. Nossa, o pior é que eu tinha ataque, né? Facilei. Era pra ter atacado. Boa, pegamos aqui, ó. Dá um danozinho. GG, rapaziada. 17k de balde pra minha conta. Esse combo é assim, rapaziada. Vocês têm que spamar bastante todos os ataques pro inimigo IGF. Nossa senhora, rapaziada. Calma aí. Vamos pegar o cara aqui, ó. Pegamos já. Ah, não. Não é possível. Hum... Eu ainda aceitei, rapaziada. Calma. A gente vai pegar ele aqui agora. Mano, que cara é esse? Dois caras jogando, rapaziada. Ih, é dois agora. Meu Deus do céu. Calma, pegamos. Boa. Deu aquele danozinho nele. Cadê o outro, rapaziada? Tem que tomar cuidado com aquele outro ali, tá? Primeiro. Ai, 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 ai. Nossa, que negócio OP. Boa. Deu aquele danozinho nele, rapaziada. Se ele rushar em mim, ele sabe o que vai acontecer, né? F Jojo. F Jojo, rapaziada. Calma. Vou levar ele sem precisar ativar minha raça, rapaziada. Duvida quanto, rapaz. Vocês vão deixar o like agora se eu levar esse cara, tá? Ainda levei no clique, tá? Agora sim, você vai ter que deixar o like e se inscrever aí. Foi a promessa, cara. Eu acho que eu vou levar esse cara aqui. Ele tava atrapalhando. Se fim que ele não dá a BALT, rapaziada. Então deixa ele quieto, a não ser que aquele outro queira vir de novo. Se ele quiser, rapaz. Ele quer, rapaziada. Ele quer, hein? Vem cá. Nossa, ele já chega atacando. O que é isso? Nossa, vou até inovar um combo aqui, rapaziada. Boa 7k de dano por conta que ele tá utilizando aquela raça dele, né, rapaziada. Vamos ver o que a gente consegue fazer com ele aqui, ó. Que bem que eu já laguei. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Nossa senhora, rapaziada. Ele tá levando no clique de novo? Agora, ó. Na outra vez você deixou o like, né? Dessa vez aqui você vai ter que se inscrever se eu levar até a escada no clique, rapaziada. Vamos lá, ó. Vamos lá. Calma. Nossa senhora. Calma, rapaziada. Eu vou levar a escada no clique. Ele tá com a raça ativa. Calma aí. Tentar quebrar primeiro a raça dele aqui, rapaziada. E a gente vai pra cima dele. Cadê ele? Ué, cadê ele? Aqui, ó. Vem cá. Ah, mano. Nossa, o pior que... Ele agora tá com a raça ativa, rapaziada. Quebra esse aqui, por favor, vá. Boa, acho que agora quebrou. Não é possível que não tenha quebrado. GG, rapaziada. Agora sim você vai ter que se inscrever aí, rapaz. Você prometeu. Vamos ver se a gente acha mais PVP aí, rapaziada. Aí, rapaziada. Já encontrou aquele PVPzinho. E tá todo mundo usando essa espada. Que isso? Que negócio só pê, rapaziada. Nossa, eu vou começar a fazer isso daqui agora, ó. E vem cá. Toma. É, não acertei nada. Infelizmente, esse cara tá utilizando aqui a portal, né, rapaziada? Calma aí. Ó, vocês viram? Eu consegui desviar. Ô, louco. Hum, ele me pegou. Será que ele consegue me levar de F? Talvez. Se ele quisesse, ele levaria. Não, acho que ele não levaria não, rapaziada. Por causa do meu balt. Eu acho. Eu tenho certeza. Ó, vamos lá. Vamos parar de brincadeira com ele. Vamos levar ele aqui. Que isso? Não, não é possível. Vocês viram? Eu usando o TP pra cima, o negócio não vai. Ô, dá aquele danozinho, rapaziada. Nossa senhora. 12k de dano, rapaziada. Que isso? E esse é só aquele mini combo, né? Ai. O Jeff, meu Deus do céu. Calma, que ele também tá meado, rapaziada. Tá nós dois meados agora. Calma. Ih, vacilo. Se eu levar no click, rapaziada, já sabe o que vocês vão fazer agora, né? Deixa o comentário. Meu Deus, cara. É brincadeira, rapaziada. Ó, foi fácil até. Não teve tanta dificuldade. Vocês viram que é um combo bem spanzinho. Então é bem da hora de tá jogando. Vamos ver se ele vai outro TP comigo. Ó, parece que ele quer ir outro PVP, hein? Bora, 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 bora. Ih, ficou com medo, rapaziada. Ai, rapaziada. Encontrou o PVP aqui, ó. Ele vai rushar. Cadê? Rushou? Rushou, mas ele foi pro outro lado, né? Boa. Pegamos ele aqui. Nossa, eu só quero fazer esse combo aqui, rapaziada. Eu tenho que fazer a outra variação lá, que é hit kill, né? Mas, ok. Ele já ficou bem meado. E agora é só a gente levar ele de F, tá? Eles pediram pra ir do V1. Eu acho que eu vou aceitar, rapaziada. Vamos ver um contra esses dois caras aqui. Eles têm a build bem parecida. Então eu acho que vai ser bem de boa jogar contra eles. Vamos chamar eles aqui e ver se eles vão. Pronto, rapaziada. Chamei os dois pra tirar o PVP comigo. Só bora. Eu acho que eu peguei um aqui já, ó. Peguei entre aspas. Ai. Nossa Senhora. Por que esse cara não pegou? Que isso, rapaziada? Boa. Vou dar aquele danozinho aqui, ó. E dar esse outro dano também. Ok. É bom que eu posso usar a minha bola neles, ó. Já é bom que eles não chegam perto de mim, por conta que eles estão com medo. Talvez eu já tenha levado um aqui de F. Não. Meu Deus do céu. Calma. Vamos jogar com esse daqui agora. E esse aqui. E esse aqui. Boa. Um já foi, rapaziada. Eu tenho que ser o mais rápido possível, porque senão o outro me comba, né, rapaziada? E aí fica bem difícil de eu jogar contra eles. Então eu tenho que fazer isso daí o mais rápido possível. Cadê ele? Oi. Nossa Senhora, rapaziada. Que mentira. Vocês viram? O cara me ensinou de longe. Que negócio quebrado. Ô, louco. Vou jogar com a tela mais perto, assim, que é um pouco melhor, rapaziada. Principalmente com esse tipo de comba aqui. Vou jogar com esse daqui. Ó, e tem outro que chegou. Outro cara aqui. Meu Deus do céu. Calma aí, rapaziada. É script? Espero que não. Hum, parece ser script. Me parece que é. Não, na verdade é script, rapaziada. Olha como esse cara jogando. Meu Deus do céu. Eles têm que usar a bola. Poxa, eu vou levar logo ele de F aqui. Tentar pegar logo o balde dele aqui, rapaziada. Ah, não. Não, passei isso. O script vai levar ele, rapaziada. Ah, ó. Levou. Falei que ia levar? Ah, mano. Poxa, eu peguei. Eu tentei usar o ataque, mas não foi. E, rapaziada, o cara quer o balde dele. Por que que é? Meu Deus, ele atacou parado. Vamos aí, rapaziada. Cadê ele? Vamos pegar logo ele aqui, ó. Vamos acertar. Boa. Cadê ele? Opa, não pode me acertar em mim, rapaziada. Boa. Consegui escapar. Ok. Eu tenho que pegar ele o mais possível. Ele quer porque quer meu balde, rapaziada. Você não vai pegar meu balde, não, rapaziada. Você perdeu foi pro script. Não foi pra mim, rapaziada. Mas, ok. Vamos lá pra cima dele aqui agora. Aqui ele atacou em mim. Ah, mano. Nossa. Deu um predica aqui pensando que ele ia aparecer lá, mas ele... Nossa, eu só quero fazer essa variação, rapaziada. Porque eu gostei mais dela do que da outra que a gente criou. Calma aí. Eu tenho que fazer essa outra também. Boa. Acertei também. Nossa, ele tá muito guinhado, rapaziada. Dá pra pegar ele aqui? GG. Boa. Levamos esse daqui. Agora vamos atrás do amigo dele? Vai com o amigo dele? Deixa eu levar ele de F, rapaziada. Eu preciso de Bout, né? Se o amigo dele puder ir PVP, nós vai. Vamos, vamos PVP com ele. Parece que ele pode. Calma. Vamos deixar ele acertar. Ah, é pra ele não ir pra longe, rapaziada. E estratégias, tá? Estratégias do Jojo. Que podem dar muito errado também. Vamos jogar com isso daqui? Tentar levar ele no clique agora. GG, rapaziada. Ué, por que você não tá indo de F, cara? Ah, é? Até que enfim, rapaziada. Pegamos 3x3. Não sei se eu peguei 3x3 do outro, né? Mas provavelmente sim. Ou não. Fazer que eu não peguei bastante Bout deles. Meu Deus, rapaziada. Um Kitsune. Eu não posso se perder contra o Kitsune, rapaziada. Eles são muito rápidos. O que é que eu faço contra um tipo de cara desse? Olha isso. Não tem muito o que nós fazermos, né, rapaziada? Vou fazer assim, ó. Tentar pegar ele aqui e aqui. Hum, nossa. Até que eu tô andando em pó, rapaziada. Será? Ah, já correu. Não é possível que eu vou ter um Kitsune pra correr. Inclusive, rapaziada, o Kitsune veio na loja. É por isso que tem muita gente com a Kitsune, tá? Eu tenho até medo, rapaziada. Ó, vou deixar ele atacar porque ele fica mais confiante pra vir rushar em mim, né? Ó, vou deixar aqui. Vou ficar parado, ó. Fingir que eu vou sair, rapaziada. Fingir que eu vou sair. Ele vai vir pra cima, né? Lógico. É a hora que eu vou usar isso daqui e ele vai correr. Meu Deus do céu. Não dá pra lutar contra o Kitsune, não, rapaziada. No máximo, se for aqui dentro dessa casa aqui. Se for aqui dentro, talvez eu leve ele. Ó, vou ficar aqui fora, ó. Ele vai jogar lá o ataque. Ele até joga em mim, cara. Eu não ligo, não. Tá pronto. Boa. Calma. Ó, ele vai achar que eu vou embora. Ué, ele saiu pra fora? Como? Meu Deus do céu. O outro cara me atacou, rapaziada. Não, eu tô sem nada. Boa. É isso, rapaziada. É isso. Meu Deus do céu. Calma, eu tenho que fugir daqui. Não. Morri. Calma. Morri ainda, não. Calma, rapaziada. Tô vivo como? Como é que eu tô vivo? Ah, mano. Eu fui rujar pra jogar o X da Souguita, rapaziada. Mas o outro cara também tava de V4. Ah, mano. Ele levou outro de F, rapaziada. Poxa, agora não tem muito o que eu vou fazer contra ele, não. Só se ativasse a minha raça. Mas ativar a minha raça não é muita opção, não, tá, rapaziada? Cadê ele? Sumiu. Ah, ele aqui, ó. Ah, ele que tá de raça V4? Ah, por isso, rapaziada. Ele tira muito dano, Kitsune, de raça V4. Tentar acertar aqui. Consegui? Não. Ok. Nossa senhora, rapaziada. Calma aí. Deixa eu correr um pouco. Boa, consegui correr dele. O pior aqui. Mano, Kitsune, rapaziada. De raça V4. Se não fosse aquele outro cara lá, talvez eu tivesse levado ele de F. Tentar acertar com isso daqui. Boa. Ele vai tentar fugir provavelmente, ó. Esse cara só corre. Ali dentro eu não vou, não. Ali dentro ele tem toda vantagem, rapaziada. É só ele spamar que eu vou de F. Mas aqui vale a pena um pouquinho eu ir. Boa. Nossa, que dano absurdo que eu dei nele. Boa. Acertei. Uh, rapaz. Peguei meu balto de volta, rapaziada. Boa. É, como ele sozinho, rapaziada, ele não aguentou o jogo, né? Naquela hora tinha muita gente me irritando. Por isso que eu fui de F aqui dentro ainda, né? Meu Deus do céu. Mas também eu vacileiro pra ter ido embora ali naquela hora que eu tive a raça. O de hoje é você, ô louco. Alguém me reconheceu. Aí, rapaziada. O inscrito pediu pra ir PRP comigo. Ele me reconheceu. Então vamos PRP contra ele aqui. Será que ele joga bem? Eu nem vi quanto de balto ele tem. Será que é esse daqui? Talvez seja. Não, realmente é ele. Ele joga bem, rapaziada. Esse cara joga benzinho. Vamos jogar sériozinho aqui contra ele. Cadê? Tentar acertar. É, não tinha muito o que eu fazer, por conta que ele se esconde, né, rapaziada? O jeito é acertar aquele combozinho mais básico quando for o portal. E quando for outra fruta, a gente joga qualquer outra coisa. Eita. Calma. Cadê o meu raquinho? Perdi o raquinho. Meu Deus do céu. Vou jogar com esse daqui, rapaziada. Ver se eu pego ele, ó. Ai, estornado, por favor. Cadê ele? É esse aqui? Ah, nossa senhora, rapaziada. O problema é que essa fruta dele é muito OP. Não sei o que fazer, não. Boa. Ah, tentei correr. Não consegui. Boa. Vamos outro aqui contra ele, rapaziada. Vamos pegar ele aqui, ó. Tá acertando um combozinho nele aqui. Boa. Agora só não deixa ele me pegar. GG. Consegui correr dele. Ele vai se esconder, provavelmente. Tem que ficar esperto, por conta que ele sabe usar o TP, rapaziada. E ele é muito bom nisso, tá? Se não, ele pode me pegar aqui, ó. Então é só eu usar da minha melhor estratégia possível. Talvez a GG aqui. GG. Boa. Dessa vez não levou mais rápido porque eu joguei sério, né, rapaziada? Ok. Se ele vier de novo, vamos jogar sério de novo. Aproveitar que tá todo mundo fazendo Hydra, rapaziada. Vamos pegar essa fruta aqui que eu tenho certeza que é uma Kitsune pra mim, tá? Acho que não valeu a pena não, hein, rapaziada? Pronto, rapaziada. Encontrei mais um PVPzinho aqui. Só. Bora PVP, cara. Ó. Já vamos pegar ele aqui. Boa. Boa. Fiz o combo que eu falei pra vocês, ó, rapaziada. Falta só mais um... Meu Deus, o cara conseguiu atacar. Mas boa, GG. Foi de F, rapaziada. Aí, rapaziada, vocês lembram daquele carinha que foi PVP comigo, que ele ganhou a primeira e eu ganhei a segunda lá? Então, vamos outro PVP contra ele aqui, ó. Vambora, rapaz. Ó. Vamos jogar com isso daqui? Ele se escondeu, então provavelmente ele vai descer pra baixo. Na época, até porque ele tem como descer pra cima, né, rapaziada? Só que eu tenho que tomar bastante cuidado, porque... Nossa Senhora. Esse combo dele, rapaziada, é muito bom. Aí, ó. Toda vez que ele der esse TPzinho aí, vamos correr bastante dele pra ele não tá me acertando, tá? Pegamos ele aqui, rapaziada. Boa. Seis K de dano? É. Tá bom. Seis K de dano. Ele tá muito miado agora, rapaziada. Vamos pegar ele aqui agora, ó. Ah, o outro cara. Ah, não é possível. Não é possível. Ah, GG. Pelo menos a gente levou de F, rapaziada. Boa. Mas esses caras que atrapalham é mó chato, cara. Que isso? É, rapaziada. Como vocês viram, um combo muito legal e dá pra pegar bastante balde, cara. Eu gostei bastante, porque, tipo assim, praticamente o tempo inteiro, rapaziada, você tá tentando combar o inimigo e isso é muito da hora, porque não tem momento nenhum que você fica parado esperando um ataque voltar e isso é muito legal. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Valô. E fui. Tchau.